Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos pra mais um vlog aqui no canal. Espero muito que vocês gostem. Fiquem aí comigo. Gostando, não esqueça, ó, dá aquele like, tá? Deixa aquele like pra mim. Se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo. E aperta aqui, ó, pra se inscrever se fazer parte do canal pra me ajudar a crescer, tá bom? Vou começar aqui a preparar o almoço. Vou botar feijãozinho... Na verdade, vou botar feijão de molho. Provavelmente não vamos ter feijão pro almoço. E vou te mostrar o bolo que eu fiz. Tá um pedacinho, acho que, dele no vlog de ontem. Mas me segue lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo, ó. É o mesmo nome do canal, Nick Mar. Eu fiz o bolo e tem um videozinho lá de passo a passo. Essa massa é maravilhosa. Dá pra você fazer um monte de bolo com a mesma massa. Então corre lá, ó, no meu Insta pra você ver, tá bom? Então bora lá. Vou botar feijão de molho e ajeitar aqui, ó, essa bancada, essa louça pra começar a agir a vida. Ó, vou começar a dar uma catadinha aqui nele, que eu tiro esses que tão assim quebradinho. Tô vendo? Eu tiro. Aí eu vou limpar aqui, né, pra botar água pra cozinhar. E olha o que que sobrou do bolo, gente. Olha isso! Só tem esse pedacinho. E aqui em cima, ó, ontem ele quentinho. Isso aqui tava super crocante. Tava uma delícia, gente. Esse bolo é maravilhoso. Essa massa é incrível, como eu falei pra vocês. Você faz bolo de bolo, bolo de chocolate, bolo mesclado, bolo de formigueiro. Pode fazer com gotas de chocolate. Pode fazer o bolo de banana que eu posto aqui, posto no meu Insta. Essa mesma massa. Então assim, dá pra criar aí, fazer um monte de coisa, tá? Então bora lá limpar isso aqui. Já separei aqui uma fatiazinha, ó, pra ele levar de merenda. Senão agora no café ia acabar, né? E aí eu vou organizar a loucinha do café e guardar ali pirex e a forminha de ontem. Então vamos lá. Mudança de planos aqui com o almoço. Tô super atrasada, gente. Vai rolar um estrogonofe que é mais rápido, né? Era pra ser outra coisa, mas... Feijão não ia dar tempo. E aí com esse feijão, ele não curte muito não, sabe? Só se fossem comidinha molhada. Enfim, deixa eu correr aqui que eu já volto. Almoço ficou pronto, ó. Leilê já tá lá almoçando. Pãozinho de queijo também já ficou pronto. Vou botar aqui pra levar de merenda. Já botei ali o... O bolinho, né, gente? Que eu mostrei pra vocês o potinho. Ó, já tá lá dentro o bolinho. Vai levar um suquinho e uma maçã. Começou o lanchinho dela de hoje. E alguém tá ali, ó. Papou tudo, filho. Eu não acredito, não. Eu não acredito. Comeu tudo, ó. Ei! Quer um brinde? Quê? Cadê o brinde, mamãe? Que eu papei tudo. Deixa eu pegar o brinde, gente. Ó. Comeu tudinho, viu? Botei um pedacinho de carne ali. Deixa eu te mostrar o que é que eu comprei. Fui lá no Tagua Center, pra quem aqui de Brasília conhece. E aí eu comprei, ó. Capinha de suplá. Comprei esse aqui. E essa aqui, azulzinha com rosa, linda. Aqui o tom é meio de cinza, sabe? No fundinho. Amei. Comprei esses dois joguinhos. Comprei quatro de cada. E comprei o guardanapo. O rosa e o vermelho, que eu tava querendo pra fazer uma composição. Isso aqui eu compro com carinha, que ele fica numa banquinha. E o preço dele é maravilhoso, gente. O guardanapo é enorme. Ó, enorme. Custa quatro reais. Maravilhoso. Aí comprei essa plaquinha aqui, ó. Gratidão. Comprei isso aqui que eu amo. Esgotas milagrosas. A melhor coisa pra rachadura do pé foi o que me deu. Salvação aqui nessa seca de Brasília. E ó, que preço. Bem baratinho. Aqui eu comprei miçanguinhas. Ó, decoradinha. E fio de nalho pra tá fazendo mais porta guardanapo. Que eu queria um rosinha. Comprei esse guarda-chuva aqui. Que é um grandão. Tava precisando. E aqui eu comprei, foi dois brinquinhos. Ó. Esse aqui. E uma argola, que a minha já tava pela hora da morte. Piranha de cabelo. E prendedor, né? Isso aqui tem pernas. Some. Então foram essas as comprinhas. Mas agora eu vou lá levar a Duque pra tomar banho e tosar. Daqui a pouco eu mostro ele pra vocês. Tô vindo buscar o Duque. Deixei ele pra fazer a banha tosa. Aí fui escovar o cabelo. Aí deu o tempo certinho. Tá bem agora. Descovou? Só descovei no salão mesmo. E aí chegou a mensagem que ele tá pronto. Vamos lá pegar ele. Eu não quero o assunto. Eu não gosto, mamãe. Cadê o amor da mamãe? Cadê a mamãe? Olha que lindo que ele tá, gente. Que delícia. Tá perfumado. Tá de gravata. Ele não gosta. Eu já vou logo arrancar. Acho que isso incomoda. Né, filho? É, meu amor. Pronto, pronto. Acabou, tá? Acabou o banho. Enquanto o Duque... Já falou o Lucas. Gente, eu troco muito o nome dos dois. Enquanto eu deixei o Duque no pet, né? Pra fazer a tosa, tomar banho, essas coisas. Eu aproveitei e fui fazer uma escova também. Fui tomar um banho, só de cabeça. Tem vários salões pertinhos, sabe? Aí eu passei em um. Que eu já tinha ido uma vez. Aí a menina tava lá parada, esperando a... A cliente tinha desmarcado, na verdade. Falei, ah, então vamos fazer. Ai, que delícia, né, gente? Cabeça limpa é outra coisa, né? E eu tava com uma preguiça pra poder fazer em casa. Que eu mesma que faço, né? Toda semana. Eu lavo, escovo, prancho, enfim. Falei, ah, eu tô com uma preguiça, quer saber? Aí fui lá e fiz. Deixa eu te mostrar aquela plaquinha que eu comprei da Gratidão. Como é que ficou bem bonitinha aqui. Deixa eu acender aqui a luz, pera aí. Ó, coloquei ela ali, tá vendo? Bem abaixo da TV. Nessa bancada aqui, ó. Ah, eu achei... Eu gostei. A princípio, tá... Tô gostando. Vamos ver, porque eu sou chata. Daqui a pouco eu me irrito. Não quero mais o trem. Mas eu acho que eu tô gostando, sim. Tô aqui já fazendo arrozinho, né? Pra gente comer. É o estrogonofe, vai dar pra janta. Botei a panela aqui, gente. Vou testar aqui, apertei aqui de um jeito. Vamos ver se vai dar. Que é o feijão que eu preciso colocar pra cozinhar. Que aí já vai ficar cozido pra amanhã, pro almoço. Eu fui na rua, né? Lá no Taguacente. Pra ver se eu achava. Mas só tinha aquelas de... Tipo de inox. De inox não, porque aquela não é inox. Mas aquela de alumínio, né? E eu me recuso ter aquela panela. Porque eu não gosto de arear. Então pra ter aquilo ali tem que estar areado. E eu não tenho nem tempo e nem coragem. Então tinha que ser preto. Assim, normal. Não tinha. E aí eu quero mesmo é aquela... A da Tramontina, sabe? Aí sábado eu vou com o marido. Que eu vi que na Havan tem. E tava acho que R$199. Eu tenho visto ela por R$229, R$249. E eu vi uma menina postando um vídeo. Não sei se ainda vai estar, né? Mas tava tipo R$199. A da Tramontina. A da Tramontina, aquela grandona, sabe? E eu quero uma elétrica também, né? Vou ver se eu pego também agora na Black Friday. Se tiver alguma promoçãozinha. Porque esse barulho da panela de pressão me irrita profundamente. Mas é sempre bom a gente ter uma assim normal, tradicional, né? Pra alguma emergência e tal. E aí eu queria uma dessa assim, pretinha. Tá vendo? Essa aqui é pretinha. É, ó. Fortaleza. Tenho ela há muitos anos, gente. Muitos anos. Então foi aqui ao estado da bicha, né? E agora ela morreu. O cabinho ali. Aí eu apertei ali, dei um jeitinho. Vamos ver se vai pegar pressão no feijão. Aí eu queria uma pretinha assim, básica. Pra ficar, né? Até sábado. Mas não tinha. Só tinha aquela de alumínio mesmo. Aí eu não trouxe porque... Ai, eu não gosto de limpar aquilo não, gente. Pelo amor de senhor. A vida é muito curta pra ficar areando panela, né? E pra ter aquelas panelas tem que estar brilhando, né? Então, esperar que o arrozinho fica pronto. E o feijãozinho aí, se Deus quiser pegar pressão, eu já separo pra congelar e pra temperar amanhã pro almoço. Oi, pessoal. Acabou que eu nem vim finalizar o vlog ontem pra vocês, mas jantamos. Tava uma delícia o estrogonofe que eu nem tinha comido no almoço, né? Começou agora. Começou na janta, quer dizer. E tava uma delícia. Depois eu fui arrumar tudo. A gente ficou assistindo televisão. Eu fui fazer uns porta guardanapo. Tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui de pérola. Fui fazer uns outros pra mim. Como eu comprei coisinha nova de mesa posta, né? Eu adoro, gente. Aí fiz um outro lá desenhadinho com uma pérolazinha diferente. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Ó, fiz esse assim, ó. Tá vendo? Com a pedrinha, com a pérolazinha do meio diferente, ó. Eu amei, gente. Ficou lindo. Aí fiz um joguinho de quatro. Hoje eu vou terminar. Comprei a pérola rosa também, que eu mostrei pra vocês, né? Aí quero ver se eu faço também logo hoje. Eu adoro. Adoro esse negócio de trabalho artesanais. Distrai a cabeça. Eu sempre gostei. Enfim, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like pra mim. Porque é muito importante pro YouTube entender que vocês estão gostando. E recomendar meu vídeo pra outras pessoas, tá bom? Não esqueça de comentar, que eu adoro interagir com vocês. Sinto falta, hein? Aquele comentarizinho aqui embaixo. Então deixa, tá? E se você é novo por aqui, não esqueça de apertar esse botãozinho aqui e se inscrever. Pra fazer parte da família e pra me ajudar a crescer o canal, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.